Olá, estamos iniciando o Diálogo Aberto, mas esse encontro marcado para a gente conversar de temas atuais e temas do seu interesse. Obrigado pela audiência, pela preferência que vocês têm aqui na programação da TV Nazaré e no caso do Diálogo Aberto. Eu sei que as pessoas gostam muito, justamente por essa oportunidade de temas variados. Hoje, por exemplo, nós vamos falar do Instituto Evandro Chagas. Vamos falar da questão da saúde. Se fala muito do ebola, se fala muito agora da febre chikungunha. Como é a situação? O que representa o Instituto Evandro Chagas em relação a pesquisas dessas doenças? Como é que está a situação aqui do estado do Pará? Como são as pesquisas? Por exemplo, o Instituto Evandro Chagas tem 70 anos de caminhada na área da pesquisa. E nós vimos, como é que eu posso dizer, escutamos falar esse período que o Ministério da Saúde colocou o Instituto Evandro Chagas para pesquisar se aparecesse alguma situação do ebola. Nós vamos conversar tudo sobre esse assunto, sobre o Instituto, sobre o ebola, sobre chikungunha, sobre doenças infectocontagiosas hoje no programa. E nós temos duas pessoas que justamente trabalham nessa área, que é o Willer Melo, que é vice-diretor do Instituto Evandro Chagas. Bem-vindo, uma alegria tê-lo aqui para a gente conversar. E a Socorro Azevedo, que é pesquisadora da sessão de arbovirologia, espero que eu não tenha errado a palavra, e febres demorrágicas. Obrigado também pela presença aqui. Assim a gente conversa de um assunto que as pessoas têm falado muito, principalmente a gente tem visto nesses últimos dias nos meios de comunicação, a questão da febre chikungunha, que aqui já agora, ontem, hoje, disseram que tem oito casos confirmados. Bem-vindos, está certo? Muito obrigada. Vamos começar, professor Willer, sobre o Instituto Evandro Chagas. 70 anos de caminhada, nasceu em 1936, não é? 1936. Como foi essa caminhada? O que o senhor colocaria em destaque dessa caminhada desses 70 anos? Bem, eu destacaria principalmente a questão da contribuição que o Instituto Evandro Chagas tem fornecido a medicina tropical de uma maneira geral. Então, o Instituto é uma casa de pesquisa que foi fundada em 1936, como você falou, e esse Instituto atualmente possui diversos laboratórios que atuam prioritariamente no diagnóstico de algumas doenças. São diversos desses laboratórios que a instituição possui e alguns desses laboratórios são credenciados pelo Ministério da Saúde como laboratório de referência e também tem o credenciamento pela Organização Mundial da Saúde também de laboratórios, como o caso de arbovirose, o laboratório de gripe do Evandro Chagas, que são credenciados pela Organização Mundial da Saúde como um laboratório de referência para confirmação diagnóstica desses dois agravos para todo o Brasil. Então, por exemplo, nós recebemos amostras de suspeitas dessas duas patologias, dessas duas doenças, no caso gripe e no caso arbovirose, que são encaminhadas de todos os estados brasileiros para que aqui se tenha uma confirmação diagnóstica. Essa confirmação é realizada principalmente levando em consideração a excelência da atividade laboratorial de diagnóstico que o Instituto possui. Hoje nós abrigamos o diagnóstico, realizamos o diagnóstico de doenças infectocontagiosas em diferentes áreas da medicina, como bacteriologia, parasitologia, enfim. Uma gama muito grande de enfermidades em que o Instituto dá a sua contribuição confirmando ou negando esse diagnóstico. Como é que ele se tornou essa referência nacional? Quer dizer, 70 anos de caminhada representa muito, mas certamente por causa desse trabalho de pesquisa, de coisas assim, eu queria que isso evidenciasse, para se tornar um referencial que faz com que o Ministério da Saúde, também a Organização Mundial da Saúde, se coloque como referencial nessa área de pesquisa, nessa área da saúde, vamos dizer, infectocontagiosas. Por que é que se tornou, chegou a esse ponto? Porque é uma coisa importante, talvez, que o nosso telespectador, que é o paraense, que as pessoas aqui da região norte devem ficar orgulhosas de vibrar por um trabalho que é realizado aqui no nosso solo. Eu reputo todo esse reconhecimento e esse credenciamento justamente aos pesquisadores que iniciaram todo esse trabalho que foi iniciado pelo próprio Evandro Chagas há 30 anos atrás e que a ele foram se agregando e foram se formando uma escola em termos de diagnóstico laboratorial incorporado, às vezes, com algumas cooperações que foram feitas ao longo de toda a história da Evandro Chagas, com o Alterid nos Estados Unidos, outras instituições estrangeiras que vieram, pesquisadores vieram aqui na Amazônia justamente em busca de conhecimento para adquirir um pouco de conhecimento para o diagnóstico de doenças exóticas até certo ponto porque só existem na nossa região, principalmente aquelas que dizem respeito a arbovírus. E aqui, trabalhando em conjuntamente com pesquisadores nacionais, possibilitou então a criação, quer dizer, desse desenvolvimento desse diagnóstico e com o treinamento, digamos assim, de profissionais que hoje atuaram, alguns ainda atuam na instituição e tem favorecido justamente esse reconhecimento que a instituição tem, não somente a nível nacional, como internacional. O Instituto tem 543 funcionários atualmente, desses 543, 111 são pesquisadores. Nós temos diferentes sessões, bacteriologia, parasitologia, virologia, em cada uma delas você tem pesquisadores e estudantes. O Eduardo Chagas não atua apenas no diagnóstico, mas também na transferência de conhecimento para profissionais. Eu mesmo, a doutora Socorro, por exemplo, são pessoas que vieram das universidades e foram incorporadas a este instituto, no instituto de tentar aprimorar o conhecimento. E hoje o instituto, a maioria dos seus pesquisadores tem titulação como mestrado, doutorado e até pós-doutorado. E isso tem propiciado de uma contribuição muito grande, não somente para a Amazônia aqui, mas também para o restante do Brasil. Para o restante do Brasil. E a maioria desses pesquisadores são da região ou não? Todo o Brasil que vem trabalhar aqui? Todos, todo o Brasil. Pioneiramente, por exemplo, a arbovirologia sempre foi uma área que despertou muito interesse, porque arbovírus, você depende normalmente de inseto, quer dizer, na Amazônia nós temos uma diversidade muito grande. Então, o que acontece? Existem determinadas doenças que são muito comuns na nossa região. Então, há necessidade de que... Só que essas enfermidades, elas cada vez mais estão sendo, digamos assim, ocorrendo em cidades também. Então, há necessidade de se ter esse diagnóstico, como fazer o diagnóstico, como estabelecer esse diagnóstico. E o Evandro Chagas contribui nisso, fornecendo esse conhecimento, recebendo pesquisadores, outros profissionais da área de saúde, no intuito de capacitá-los a poder realizar esse diagnóstico. Muito interessante. Agora, existe... Por enquanto, eu não conversei ainda com a doutora Socorro, mas eu queria fazer mais uma pergunta ao William aqui, sobre a questão de parcerias. Por exemplo, o Instituto Evandro Chagas já que lê essa referência. Que tipo de parceria existe com outros órgãos, outras instituições nacionais ou internacionais ou mesmo locais ligados a esse trabalho de pesquisa? Essa parceria é muito intensa e ela tem que ser contínua. Porque a todo momento nós temos detectado novas metodologias de diagnóstico. Diagnóstico molecular, por exemplo. Então, nós temos parceria com diferentes universidades no mundo inteiro, no Brasil também. Temos uma extensa colaboração com o Centro de Controle de Doença nos Estados Unidos, o CDC, em Atlanta, onde já tivemos profissionais nossos daqui do Instituto Evandro Chagas, estagiando lá, adquirindo conhecimento e retornando e implantando o que se faz nessas instituições. Da mesma forma, nós estamos convidados também. Aquelas patologias em que a gente tem, apenas ocorrem aqui, mas que possivelmente, de acordo com a globalização, você pode estar sujeito a introduzir, como caso, no ebola, em alguns outros locais, a gente também está indo para lá ou recebe pessoas dessas localidades no Instituto de treiná-las e capacitá-las a realizar o diagnóstico. Isso tem sido feito? Isso é muito frequente, isso é muito comum. Tivemos contato com instituições na Europa, nos Estados Unidos, e isso tem sido muito intenso, realmente. O Instituto, realmente, ele procura, justamente, sempre se aprimorar, no sentido de estar sempre, como se diz, up to date, com metodologias de diagnóstico para poder auxiliar as autoridades de saúde a terem um diagnóstico estabelecido. Ok. Vamos falar com a doutora Socorro aqui. Já que ele falou de problemas de saúde, ebola, nos últimos dois anos, principalmente, tem vindo muita evidência a questão do ebola, a preocupação que está no continente africano, quando se fala, mesmo se estão em alguns estados africanos, vamos dizer, alguns países africanos, mas, muitas vezes, quando se fala, fala no continente africano. E, por causa dessas pesquisas, por causa de pessoas, o número de pessoas que viajam de um lugar para outro, vão para a Europa, vão para os Estados Unidos, essa doença está assustando um pouquinho a população mundial, particularmente, em alguns campos, a gente vê nos Estados Unidos, a população um pouco preocupada. Como é a situação do ebola aqui no Brasil? Como é a situação real? Existe perigo do ebola aqui? O que é que você nos diz sobre isso? Então, o ebola foi descrito pela primeira vez na década de 70, e até então, os surtos da doença ocorriam restritamente em países da África. A partir de 2004, final de 2004, se detectaram os primeiros casos nas ilhas do Oceano Índico, e no final de 2013, esse surto se expandiu e foi detectado pela primeira vez nas Américas. O que ocorre com o Brasil? A gente não tem rotas diretas de viagens desses países, nem por via aérea, nem marítima, porque é muito limitado. Então, a probabilidade de chegar um caso ao Brasil, ela existe, mas ela é muito pequena. Mesmo com essa questão epidemiológica em torno disso, medidas foram tomadas a nível da esfera federal, através da Secretaria de Vigilância de Saúde do Ministério da Saúde, elaborando um plano de contingência para esse agravo no Brasil. Isso é interessante. Agora, se fala ainda que é uma doença nova que não tem, mas quais são os principais sintomas disso? Já que, por causa dessas viagens, por exemplo, a gente até nota uma coisa um pouco ruim no fato de que pode ocorrer algum tipo de discriminação. Os africanos que chegam muitas vezes em algumas regiões aqui do Brasil, qualquer situação, as pessoas já ficam preocupadas se tiver com um pouco de gripe. Que tipo de sintoma que acontece que você pode dizer que é o ebola? Muito importante a sua colocação, Sobral, porque a gente tem justamente difundido essa questão do cuidado na suspeita. Existe o que a gente chama de definição de caso suspeito. E o que é? Quem se enquadraria num caso suspeito de ebola? Toda pessoa oriunda de um dos três países atualmente que tem a transmissão estabelecida desse vírus, que são a Guiné, Serra Leoa e a Nigéria, onde há a transmissão intensa desse vírus, que tenham chegado aqui, que estejam aqui a pelo menos 21 dias, que é o período que a gente chama de período de incubação, e que apresente febre ou ainda vômitos, enjôo ou qualquer sinal hemorrágico. A gente ainda considera um caso suspeito aquele paciente que tem esses sintomas que eu mencionei, a febre, enjôo, vômito ou algum sintoma hemorrágico, que teve contato com outro caso suspeito de ebola ou confirmado. Então, se a pessoa que é oriunda de um desses países se enquadrar nesse perfil, ele é considerado um caso suspeito. Aí, a partir deste momento que se faz a suspeita, imediatamente o Ministério da Saúde deve ser acionado para que as medidas sejam desencadeadas, que foi o que ocorreu no primeiro caso que a gente teve a oportunidade de ter no Brasil e que, felizmente, foi negativo. Sim, porque é uma doença que se prolifera muito rapidamente, né? Segundo aqui, o último dado, já atingiu quase 14 mil pessoas e já matou 4.951 pessoas. Quer dizer, por que esse vírus é tão fatal, com um número de mortes tão alto e se desenvolve tão rápido? Essa é uma particularidade dos vírus que pertencem a essa família, né? É a família chamada Filoviridae, onde, além do ebola, existem outros vírus, como o vírus Marburg, por exemplo, que também é restrito do continente africano, não existe em outros locais a transmissão dele. Então, esses vírus são ditos vírus letais, porque eles realmente causam um dano tremendo no organismo humano e eles causam realmente uma alta incidência de morte nas pessoas que, por acaso, vinham a se infectar com ele. Como é que se pega a doença? A transmissão ocorre a partir do contato com os fluidos dessa pessoa infectada. Lágrimas, vômitos, sangue ou qualquer outro tipo de secreção. Suor. Suor. Então, é contato com esses fluidos corporais que vão conter as partículas desse vírus e que, então, vão poder infectar outra pessoa. Então, as formas de evitar a doença é o isolamento do caso suspeito e todas as medidas de contenção para que os manipuladores desse caso suspeito não venham se infectar. Por isso que existe toda uma medida de biossegurança, que nós denominamos dessa forma, para que haja o trato, o manejo, a lida com esse paciente, quer seja do próprio doente, quer seja com a amostra dele, enfim. De fato, a gente acompanha pelos meios de comunicação todo um protocolo. Mas nós vamos continuar conversando no próximo bloco. Você que está nos acompanhando, nós vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida para continuar esse papo aqui, bem, com dois especialistas sobre o Instituto Evandro Chagas e sobre essas doenças infectocontagiosas. Eu espero você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje falando sobre o Instituto Evandro Chagas, o trabalho que ele realiza. Mas eu queria mandar um abraço para todas as nossas repetidoras em Abaitetuba, em Altamira, em Alenquer, Bragança, Breves, Cametá. Um grande abraço para Cametá. Capanema, Castanhal, Curuçá, Igarapé-Açu, Itaituba, Marapanim, Nova Timboteua, Óbidos, Paragominas, Redenção, São Caetano de Odivelas, São Domingos do Capim, São Miguel do Guamá, Salinópolis, Santarém, Vigia, Viseu, Tailândia, Santa Maria do Pará. Um grande abraço para todos vocês. Também no Maranhão, eu queria mandar um abraço para São Luís, que tanto nos acompanha. Uma grande alegria. Carutapera, Barra do Corda, Coruatá. Um grande abraço para todos vocês que nos acompanham. No Mato Grosso, em Juína, em Sinop. Também um grande abraço. Uma alegria ter, saber que vocês acompanham aqui a TV Nazaré e o programa Diálogo Aberto. Rondônia, em Giparaná, lá em Rondônia. No Acre, em Rio Branco e no Amapá, Macapá e Santana. Um grande abraço para todos vocês. Como vocês viram no primeiro bloco, nós temos aqui dois especialistas do Instituto Evandro Chagas, que é o doutor William Melo, que tem experiência na área de microbiologia, possui graduação em biomedicina, mestrado em virologia e doutorado em biologia de agentes infecciosos e parasitários. Atualmente, ele é pesquisador do Instituto e vice-diretor. Depois, a doutora Socorro possui graduação em medicina e mestrado em biologia de agentes infecciosos e parasitários. E é pesquisadora atualmente de saúde pública do Instituto Evandro Chagas. Tem bastante experiência na área de doenças infecciosas e parasitárias. Então, vocês estão vendo que com todo esse currículo aqui, são dois especialistas, que a gente tem que aproveitar bem da presença deles aqui. Eu queria saber, nós falávamos, William, sobre o trabalho do Evandro Chagas, eles têm 70 anos de caminhada. O que é que o senhor destacaria como descoberta, como pesquisas importantes nessas décadas? Bem, primeiro, devido a esse trabalho que já é feito há bastante tempo, ao longo desse tempo, nós tivemos alguns achados muito interessantes, principalmente a detecção, às vezes, de vírus novos para o mundo. Isso já é feito, o arbovírus tem diversos agentes que foram detectados dessa forma, como detectados pela piravírus na nossa região. Aliado a isso, a gente tem também outros vírus também que foram detectados, como a primeira detecção de rotavírus no Brasil foi feita por um pesquisador paraense. Temos também, nós temos um serviço, o Evandro Chagas, ele é credenciado pela OMS como laboratório de referência para a gripe. Então, nós temos um monitoramento que é feito ao longo de todos esses anos. Quer dizer, nós temos, semanalmente, procuramos aqueles pacientes que estejam com sinais ou sintomas de doença respiratória e conseguimos, dessa forma, detectar, às vezes, como ocorreu há alguns anos atrás, a detecção de um vírus novo de influência, porque é um vírus que constantemente sofre mutação. É por isso que ele engana o sistema imunitário, no sentido de que ele chega um momento em que ele esgota todo o número de pessoas susceptíveis, ele tem que se modificar para poder voltar de novo a infectar o ser humano. Então, um desses vírus novos que surgiu, eles surgem periodicamente, o vírus da influência, tem um vírus que foi denominado de A-Brasil, porque era um vírus do tipo A, foi detectado pela primeira vez para o mundo no Brasil, foi aqui na Amazônia, mais especificamente em Belém do Pará. E esse vírus, então, fez parte da vacina que é preconizada a todos os anos, ela modifica, porque o vírus se modifica muito rapidamente. Ela já fez parte da composição da vacina. Essas vacinas são, elas precisam ser sempre renovadas por causa dessas mutações que há. Exatamente, que o vírus sofre. Então, a gente tem que ter um monitoramento da seguinte forma, semanalmente o Evandro Chagas recebe amostras de vírus, de espécimes clínicos de pacientes com suspeita de gripe, que estão hospitalizados ou mesmo atendidos a nível ambulatorial, de toda a região amazônica, toda. E alguns estados do Nordeste, como Ceará, Pernambuco, esses estados enviam as amostras para cá de pacientes que estejam com sinais ou sintomas de gripe, e isso é feito semanalmente. E aqui é analisado na busca de se se trata de um vírus, se esse vírus é um vírus vacinal, por exemplo, digamos, é um vírus que está presente na vacina, ou se se trata de um vírus novo. Se se tratar de um vírus novo, o que acontece? O Evandro Chagas cultiva o vírus no seu laboratório de influência, no laboratório de gripe. De gripe, sim. E o que acontece? Esse vírus, se você, no laboratório, identifica que esse vírus não tem nenhuma similaridade com o já existente, nós enviamos imediatamente para Genebra e para o Centro de Controle de Densa nos Estados Unidos. Esse vírus é um candidato a entrar na composição da vacina no próximo ano. Então, todos os anos, tem duas reuniões que ocorrem em Genebra, e a gente já teve a oportunidade de participar em alguma delas, em que são analisados os isolamentos de vírus de gripe, o que foi achado em diferentes países. Aqueles que têm algum perigo de ocasionar uma epidemia, então, nesse caso, esse vírus, então, é selecionado para poder fazer parte da composição da vacina. Numa região como a Amazônia, certamente aparece uma variedade muito grande, porque é uma região tropical, assim, depois uma região de muitas chuvas, nesse sentido, aparecem muitas coisas novas, né, nesses anos. Sem dúvida nenhuma. O que você destacaria em relação, porque a gente está falando de um modo geral, estando aqui na Amazônia, sabendo que é uma região onde o clima varia muito, mesmo se tem a questão de chuva ou não tem chuva, é um clima muito variado, então, como é que... Eu posso explicar, por exemplo, no sentido de... Se a gente for lá, são diversos... Porque tem arbovírus também, que não tem os vírus que foram detectados aqui só por causa justamente do clima, do clima tropical, que favorece a disseminação. Mas, no que diz respeito à gripe, o que a gente já pôs a observar é que nós temos um padrão de sazonalidade, ou seja, de frequência, diferente do que ocorre no sul e sudeste do Brasil. Então, por exemplo, nós vamos iniciar agora um período na nossa região aqui de chuvas intensas, né, dezembro, janeiro, tudo. Enquanto, se você for para o sul do Brasil, você está ao contrário, as pessoas estão na praia e tudo. O que acontece? Tudo indica que o vírus, ele aparece, ele pode surgir nos Estados Unidos e ele tem a facilidade de vir descendo. E quando... Até chegar ao sul do país em junho e julho, quando ocorre a época fria lá no sul e sudeste do Brasil. Mas aqui, na época de dezembro e janeiro, que coincide com a época de inverno no hemisfério norte, o que acontece? É nesse momento que a gente tem os vírus aqui. Normalmente, o que acontece é o seguinte, o vírus surge primeiro em Belém e depois vai chegar dois, três meses depois no sul do Brasil, sul e sudeste. Então, são observações que a gente já fez ao longo desse... Todo esse tempo, digamos assim, de vigilância que a gente faz para poder fazer isso. No que diz respeito a outras patologias também, todas aquelas que têm sazonalidade, o Instituto tem atuado muito intensamente no sentido de poder estabelecer precocemente esse diagnóstico. Por isso que é importante a gente conhecer esse trabalho tão importante que vocês realizam. Eu queria voltar para a questão do ebola. Existe já, em relação à sua cura, em relação a... Como é que surgiu o ebola? Vem de animais? Alguns falam que veio do macaco, outros falam que veio do mocego. Talvez quem está nos acompanhando gostaria de saber um pouquinho como é, o que é que esse vírus... De onde é que ele surgiu? O que é que tem sido feito em relação à sua cura? Em relação a esse trabalho de pesquisa para descobrir o que é que é possível fazer para reverter um quadro que ainda é grave? Como eu disse, quase 5 mil mortes. Então, o vírus, ele é originário da África mesmo. E hoje, as pesquisas em torno desse vírus, elas são muito limitadas. Por quê? Porque exige um ambiente extremo de segurança, em laboratório de nível 4 de biossegurança, para que se possa desenvolver qualquer tipo de pesquisa por conta da manipulação com esse agente. Por conta disso, ainda se sabe pouco sobre o vírus. Mas o que se sabe é que os morcegos são, provavelmente, os reservatórios, é onde esse vírus fica albergado. A transmissão para o homem foi possível por conta, provavelmente, dos costumes locais. Na África, eles têm o hábito de comer animais, macacos, gorilas, morcego também. Então, muito provavelmente, por conta do contato do homem com esses animais infectados, ele acabou adquirindo o vírus e ele acabou se propagando entre a espécie humana. Outros estudos vêm sendo desenvolvidos agora com uma certa celeridade por conta do surto atual que a gente vive na África, observa, na questão que se refere ao desenvolvimento de vacina. Ainda não se tem tratamento, comprovadamente, que possa levar à cura. Existem alguns que estavam em fase de experimentação e que foram utilizados em alguns pacientes nos Estados Unidos. A gente ainda tem um N, que a gente chama, que é uma quantidade de pessoas muito pequena para a gente poder afirmar, assim, categoricamente, de que realmente a eficácia foi excelente. Mas, algumas pessoas realmente tiveram um bom resultado com o uso desses medicamentos que ainda não estão, digamos, liberados. Quando é que um resultado se torna, assim, comprovado? Porque, como você falou antes, né, tantas pessoas que foram curadas, mas é um número insignificante em relação ao problema. É um número pequeno. O que é que é considerado pela Organização Mundial de Saúde, então, através do trabalho que faz o Evandro Chagas ou o Ministério da Saúde, para dizer, não, essa doença realmente nós encontramos o... Existe, na realidade, todo um protocolo a nível internacional e nacional para que uma droga ou uma vacina seja considerada eficaz, né, a ponto de curar ou tratar ou ainda prevenir algum agravo. Existe um protocolo a ser seguido. No caso do ebola, esse protocolo, ele foi um pouco, por conta de ser um agravo, e que gerou, inclusive, um alerta da Organização Mundial de Saúde como emergência em saúde pública a nível global, esse protocolo, ele foi um pouco... Algumas etapas desse protocolo foram... Superadas. Superadas. Tanto que hoje existe uma vacina já que está sendo aí bem cotada para que, em breve, possa ser utilizada. Então, esse protocolo, no caso do ebola, ele não foi muito bem seguido por conta de ser um agravo extremamente, de alta letalidade, ser um agravo importante na saúde mundial. Então, vários países, esse protocolo foi um pouco deixado de lado. Mas esses casos dessas curas que houve, são mais pessoas que saíram da África que vieram para os Estados Unidos ou para a França, me parece. Mas nos casos da própria África, praticamente, é todo letal, né? Todos os casos que aconteceram até hoje é com morte. Não sei se a senhora sabe. Todos os países forneceram, como eram medicamentos que estavam em fase de experimentação, então eles não são produzidos em larga escala, é uma escala muito restrita. E o pouco que se tinha desses medicamentos foi fornecido em algum momento para os países da África. Mas é claro, diante do quantitativo de pessoas infectadas, isso é muito pouco, muito pequeno. E não tem como a gente fazer uma produção em larga escala de um medicamento que ainda não está efetivamente comprovado de que é eficaz, né? Então, algumas coisas precisam ainda ser sedimentadas. William, a questão de só no estado do Pará fazer esse tipo, por exemplo, agora a gente escutou muito do ebola, que só poderia fazer aqui no estado do Pará, né? Que em todo o Brasil era um único local. Por que se dá isso? Significa que também as pessoas, quando estão doentes, deveriam vir para cá se acontecesse um caso? Eu queria se explicasse, porque são questionamentos que a população faz um pouco, né? É muito oportuno a sua pergunta. Na verdade, existe todo um critério para poder se manipular o diagnóstico laboratorial desse caso. Nós já tivemos a questão de, alguns dias atrás, a ocorrência de um caso suspeito que foi largamente difundido na imprensa. Então, existe um protocolo a ser seguido pela Organização Mundial da Saúde, que é o manejo, desde aquele, por exemplo, do paciente que está dentro do avião e começa a manifestar sintomas de doença e está vindo, o avião está vindo de uma área de risco, onde tem a ocorrência de casos. Existe um protocolo a ser seguido dentro do paciente já com suspeita dentro do avião. Depois que ele desce também, que ele desembarca no seu porto de destino, o que acontece? Existe também todo um cuidado, o encaminhamento desse paciente para um hospital de referência, que é o hospital, por sinal também se chama Hospital Evandro Chagas, mas não é aqui na Evandro Chagas, é na Fundação João do Cruz, no Rio de Janeiro. E nesse incidente, o que é que aconteceu? O paciente foi encaminhado lá nesse hospital, que está todo adaptado no sentido de poder manipular esse paciente, dar o suporte que ele necessita, foi coletada a amostra clínica desse paciente e essa amostra, ela veio encaminhada para o Evandro Chagas em Belém, porque é um único laboratório credenciado a poder trabalhar com o patógeno de gravidade como é o vírus de ebola. Então, não existe um único laboratório no país atualmente habilitado a fazer esse tipo de diagnóstico, porque é um laboratório que foi construído com os requisitos todos necessários de segurança máxima. Então, por exemplo, o ar que existe dentro do laboratório, ele é filtrado continuamente. O operador, quer dizer, o técnico que está trabalhando no diagnóstico com essa amostra na bancada, ele está todo paramentado no sentido de poder também manipular isso com segurança e poder esse diagnóstico. Esse credenciamento a gente já tem, é o único por enquanto aqui no Brasil que possa estar fazendo esse tipo de diagnóstico. Eu não tenho conhecimento de outro, não sei se ocorrer, se existe algum outro fora do continente sul-americano, eu acho que só o Evandro Chagas, não é isso? Só tem essa primazia, né? Coisa boa, né? É, é. Quer dizer alguma coisa? Não, é só para dizer que, assim, não se escolheu o Instituto Evandro Chagas por escolher. Se escolheu por conta de um, todo um trabalho que vem sendo feito ao longo, desde 2010, quando esse laboratório foi oficialmente inaugurado, existe um trabalho de preparação da equipe para manejar a amostra suspeita com esse tipo de agente, né? O Willer também, o grupo dele também recebeu esses treinamentos por conta da influência. E o laboratório em si, né? A parte técnica geográfica física do ambiente laboratorial, todo preparado. E, além disso, a equipe, né? Preparada. Existe todo um protocolo para vestir roupa, para tirar roupa, para manusear a amostra, enfim, para descartar tudo que, por acaso, veio a ter contato com, ou próximo de contato com essa amostra. Então, é todo um preparo que foi feito ao longo desses anos, preparo físico, institucional mesmo, e dos profissionais que atuam nisso, e que, por conta disso, o Ministério reconheceu que é o único, no momento, no momento, é o laboratório que tem condições físicas e de recursos humanos para fazer esse tipo de manipulação. Existem outros no Brasil que podem vir a ter, sim, mas, no momento, ainda não estão. É somente o laboratório do Evandro Chagas que atende atualmente os requisitos necessários para manipulação de casos suspeitos, espécimes de casos suspeitos de ebola, entendeu? Por esse laboratório que tem, é o único laboratório que tem atualmente, que a gente chama de laboratório NB3, né? NB3, que é um laboratório de biossegurança máxima. NB3. Não é só o Evandro Chagas que tem. Existem outros projetos ainda, mas não na mesma complexidade e validado como é o laboratório do Evandro Chagas. Então, todos os casos que, porventura, ocorrerem com suspeita de ebola, eles vão, certamente, vir para Belém para poder fazer esse diagnóstico. Não quer dizer que nós vamos trazendo o vírus que vai expor para a população. Isso é uma população, né? Isso não, de maneira nenhuma. Esse material, o caso suspeito que nós tivemos agora recentemente, a oportunidade de vivenciar esse momento, o que foi que aconteceu? O paciente foi internado no Rio de Janeiro, chegou, foi internado, foi coletada amostra no Rio de Janeiro, essa amostra foi transportada em avião da FAB, não é avião de carreira, e veio aqui acondicionada com todos os critérios de biossegurança. Esse material só foi aberto dentro do nosso NLE3, que é esse laboratório de biossegurança para fazer o diagnóstico. E nós demos esse resultado com menos de 24 horas. Foi uma coisa muito rápida, né? Nós vamos dar uma pequena pausa. Vamos para o nosso apoio cultural e retornamos para o terceiro e último bloco do programa, Diálogo Aberto. Tenho certeza que você está gostando, porque é importante conhecer esse trabalho que é feito, pioneiro, um trabalho importante, que é feito pelo Evandro Chagas. E particularmente, por exemplo, no próximo bloco, nós vamos falar um pouquinho da febre chikungunya, que tem assustado um pouquinho a população, as pessoas aqui ao redor, em alguns pontos, aqui oito casos foram confirmados. Eu espero você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje falando sobre o Instituto Evandro Chagas e o trabalho de pesquisa que ele realiza. E os nossos convidados aqui é o vice-diretor do Instituto, o Willer Melo, e a pesquisadora Socorro Azevedo. Como vocês estão acompanhando, eles são especialistas nessa área e podem nos ajudar, a você que está acompanhando também. É importante, por exemplo, vamos falar da febre chikungunya. Como é a situação? Agora, no estado do Pará, houve oito confirmações e um número grande de casos suspeitos. Eu queria que você falasse um pouquinho da situação da febre chikungunya aqui no estado do Pará. Tá. Primeiro, vamos entender um pouquinho o que é a febre de chikungunya. A febre de chikungunya é causada por um vírus também, chamado vírus chikungunya, que curiosamente também é originário da África. Esse nome é o quê? Então, esse nome chikungunya, ele é originário onde o vírus foi detectado pela primeira vez no mundo, que foi na Tanzânia, de um dialeto local, que maconde. E esse nome quer dizer aquele que se dobra ou se encurva. E esse nome foi dado justamente por conta da postura que o paciente tenta tomar para amenizar as dores articulares que ele sente, que são generalizadas na grande maioria das vezes. Então, o paciente se encurva para tentar amenizar a dor. E aí, a população local batizou a doença e o vírus com o nome de chikungunya. Sei. Esse vírus que causa a doença... Ela já foi descoberta há muitos anos, foi? Ela foi descoberta, essa doença, na década de 50, em 1956, por conta de um surto febril lá na Tanzânia. Esse vírus que causa a doença, ele é classificado na família Togaviridae, do gênero alfavírus. E ele faz parte de um complexo de vírus, onde existem outros vírus como o Nyong, o próprio Maiaro, que é um vírus, eu chamo de primo próspo do chikungunya, que é um vírus endêmico na nossa região amazônica, que a gente já conhece há muitos anos, o Maiaro. E esses vírus que fazem parte desse complexo, eles podem causar uma doença que a gente costuma chamar que elas têm uma tríade sintomatológica. O que é isso? Caracteristicamente, os vírus que fazem parte desse grupo causam febre, dor ou inflamação nas articulações, que é o que chama a atenção, e manchas na pele, que a gente chama de exantema. Então, os pacientes que são acometidos de infecção por esses vírus, eles têm classicamente esses três sintomas. Basicamente, febre, dor articular ou artrite e exantema. E como é que é um vírus diferente? É diferente do vírus da dengue. Mas ele tem... Apesar de ser o mesmo transmissor, né? Então, curiosamente, o mesmo mosquito que transmite o vírus da dengue, também é capaz de transmitir o vírus chikungunya. Não só o Aedes aegypti, mas o Albupictus também. Então, por conta disso, a partir de, como eu disse, de 2013, mais ou menos, os casos de chikungunya acabaram chegando nas Américas e começou a se disseminar. A gente vem se preparando para a possível entrada desse agravo no país há alguns anos atrás. Desde 2008, mais ou menos, 2010, mais efetivamente no Brasil, o Ministério da Saúde. E o que ocorre? Todos esses casos detectados aqui no estado do Pará, os oito casos, são casos que a gente denomina importados. Ou seja... Ou seja, são pessoas residentes ou não aqui, mas que foram detectadas aqui a infecção, né? O diagnóstico laboratorial foi dado aqui, porque elas estavam no Pará, mas que não adquiriram a doença aqui. Elas provavelmente adquiriram a infecção em um local onde já há transmissão. Então, vieram da Guiana, Suriname, um desses locais onde já há transmissão estabelecida. Porém, no Brasil, a gente já tem casos que nós denominamos de autóctones, ou seja, aqueles onde foram adquiridos em loco, né? No próprio país, onde nós já temos casos autóctones na Bahia, em dois municípios, já confirmados até agora, este momento dessa reportagem. No Amapá, nós também já temos casos autóctones, até esse momento, um em Minas e um em Mato Grosso do Sul. Como a população do país é uma população que, a gente diz que ela é uma população que está suscetível, ou seja, por ser um vírus que nunca circulou no país, todos nós podemos adquirir a infecção. Então, o que a gente recomenda? Que as pessoas se protejam. De que forma? Da mesma forma que deve se proteger para o dengue, evitando os criadouros, né? Usando repelente de forma individual ou no ambiente, porque o mosquito, se estiver infectado, vai transmitir o vírus para as pessoas onde ele picar. Ela é mais forte do que a dengue? Por exemplo, o grau de gravidade ou de... causa a situação até de morte é maior do que na dengue? Ou são semelhantes? Também, talvez seja uma pergunta que quem está nos acompanhando pode fazer. Quais são os sintomas? O que é que diferencia o sintoma de uma coisa da outra? Para eu ter... Não digo ter a certeza porque precisa procurar um profissional, mas para eu já observar o que é que eu posso fazer para procurar um profissional para saber mais detalhes. É. Como a grande maioria das viroses, né? Entre aspas, os primeiros dias da doença, é muito difícil a gente conseguir fazer clinicamente essa diferenciação. É dengue? Não é dengue. Então, o acompanhamento do paciente, às vezes, ele é necessário. E o maior cuidado é justamente afastar a possibilidade de ser dengue. Por quê? Porque a probabilidade de um paciente com dengue agravar é muito maior, né? Agravar no sentido de evoluir para o óbito. Evoluir, sim. É muito maior no dengue do que no chikungunya. Ocorre óbito no chikungunya, ocorre, mas isso é muito raro. A diferença entre a febre de chikungunya para dengue está justamente que, na febre de chikungunya, o paciente, a doença pode se comportar de três formas. Numa fase que a gente chama de aguda, onde ela é autolimitada. O que isso quer dizer? Você tem infecção, você desenvolve alguns sintomas, febre, dor, principalmente, muita dor nas articulações, mas você melhora e fica bom, pronto. Isso dura mais ou menos em torno de sete a dez dias. É a chamada fase aguda da doença. Muitas pessoas ficam na fase aguda, resolvem o problema e pronto. Porém, outras evoluem para uma forma que a gente chama de subiaguda, que ela pode demorar. Esses sintomas, eles ultrapassam esse período de dez dias, onde o principal sintoma manifestado é o comprometimento das articulações com dor, muitas vezes inchaça nas articulações, o que simula realmente uma artrite, uma inflamação da articulação. E esse período pode durar um mês, 45 dias. Quando esse período ultrapassa três meses com essa manifestação articular, a gente diz que o paciente evoluiu para uma fase chamada crônica, onde esses sintomas, eles persistem por meses ou anos. Ou anos? Anos. E com recorrência desses sintomas, melhora com o anti-inflamatório. Porém, alguns pacientes... Se não cura nunca, vai sempre melhorar, piorar, melhorar. Melhora, piorar, mas ele fica numa fase crônica, né? Tendo esses episódios. E alguns pacientes podem ter algum tipo de deformidade articular por conta do comprometimento da articulação. Semelhante ao que ocorre em alguns quadros reumáticos, né? Onde há deformidade, principalmente nas mãos... Uma atrofia. Isso, certo? O que a gente chama de anquilose. Algumas pessoas tendem a desenvolver. Quem são essas pessoas, né? As pessoas de extrema idade, principalmente crianças e idosos, certo? E alguns grupos a gente precisa ficar mais atento. Por exemplo, que outros grupos? Pessoas que já têm alguma doença de base. Por exemplo, quem já tem algum comprometimento articular, né? É uma pessoa que pode ser um candidato a desenvolver essa forma crônica da doença. No caso, quem vai evoluir a gente não sabe. Pode ser que essa pessoa nem desenvolva essa fase, né? Quando a gente fala de grupo de risco dessas pessoas, seriam só esses dois extremos que você disse. Quer dizer, quem tem mais probabilidade ou tem, não sei se probabilidade, mas mais facilidade de pegar essa doença seriam crianças e idosos, é isso? Não. Para pegar a doença, todos nós somos suscetíveis. Todo mundo é suscetível. Qualquer um de nós. Esses dois grupos extremos são aqueles grupos de pessoas que podem vir a desenvolver a forma mais severa da doença, que é cronificar ou ter alguma complicação, né? Ou ainda uma apresentação que a gente chama de atípica da doença, onde não estão inseridos esses sintomas clássicos que eu falei, febre, dor articular e exantema, né? Sim. A diferença, então, o mais importante nesse sentido é afastar a possibilidade de ser dengue, porque dengue pode vir a desenvolver o óbito, né? E para chikungunya isso é muito mais raro. Isso é interessante porque as pessoas, quando aparece um caso como esse, que tem repercussão, como a gripe chikungunya, que tem se falado muito ultimamente, as pessoas pensam logo que é uma doença mais séria, mais grave, mas é importante essas observações que você colocava, estar atento também, como se está com a dengue, por exemplo, período chuvoso isso aumenta, mas agora nós vamos começar o período chuvoso aqui na Amazônia. Isso deve fazer com que a população esteja mais atenta aos cuidados? Com certeza. Com certeza, Sobral. Como eu disse, né? Os mecanismos de prevenção da doença são os mesmos para dengue. E isso é verdade porque no momento em que aumenta a quantidade de chuvas, a população de mosquito também vai aumentar, né? Por conta da quantidade de água acumulada, que infelizmente ainda acontece. Então, se há mais mosquito, a probabilidade deles propagarem o vírus e virem a infectar pessoas é muito maior. Se você tiver de dar alguma dica em relação a isso, quais são as atitudes principais que as pessoas devem estar atentas para não se contaminar, vamos dizer, ou não pegar a gripe, o que você diria? Porque, vamos dizer assim, agora aumentando a febre, chikungunya, né? Depois o Amapá sendo vários casos já. Depois aqui já oito casos confirmados. Sem criar alarme porque a questão do programa aqui é justamente esclarecer uma oportunidade de aprofundar temas como esse. que sugestões vocês dariam em relação a essa prevenção? Porque a prevenção é fundamental, né? É, com certeza. Isso vai ser repetitivo, né? E vai ser até chato o que eu vou dizer, porque não é nenhuma novidade o que eu vou dizer, né? O que as pessoas devem fazer é exatamente aquilo que vem sendo preconizado há muitos anos, desde que o dengue entrou no Brasil, né? Desde a década de 80, quando o dengue entrou no Brasil. Que é eliminar os criadouros do mosquito, fazer a prevenção primária, né? Do próprio indivíduo usando repelente, telando as janelas, eliminando criadouros. Eu acho que nós, população, somos, assim, um ator extremamente importante nessa questão. Porque se cada um de nós fizer o seu papel, né? De não jogar uma tampinha de refrigerante, não deixar uma coisa mínima que possa coletar água e ser um potencial criadouro, a gente vai estar reduzindo muito o risco de nós mesmos nos infectarmos, né? Então, eu acho que nós somos atores importantíssimos nessa questão. E a principal medida é essa mesmo, está muito difundida, né? Por conta do dengue, são as mesmas medidas de proteção. Se a pessoa sentir algum tipo de sintoma, qual deveria ser a primeira atitude? O que ela deveria fazer? Se aqui o quadro é parecido com a dengue, que medida ela deveria procurar um posto médico? Dependendo da localização, do local onde ela mora, né? É, então, essas medidas de manejo do paciente suspeito, elas estão muito bem definidas no manual que foi elaborado pelo Ministério da Saúde, que está disponível aí. Mas, a priori, e para quatro momentos distintos que a gente pode ter no país, né? Nós estamos vivendo um deles agora, aqui no Pará, que é a presença apenas de casos importados. Onde, o que se recomenda é todo caso em que se suspeite, né? Se preencha aquilo que também a gente chama de definição de caso suspeito. Que é uma pessoa que chegou a pelo menos 21 dias de um local onde haja a transmissão estabelecida. E agora, a gente tem que lembrar que no país já tem, né? Bahia, Amapá, que vêm de fora do país ou de dentro do país com transmissão estabelecida. E que apresente febre, artralgia importante ou não, com um dos outros sintomas, ele deve imediatamente... Essa febre é constante ou a febre como a dengue, que depende da hora? Pode ser uma febre constante, pode ser uma febre intermitente. Geralmente, uma febre um pouco mais elevada, de 38 graus, de início súbito, repentinamente, ela surge. Ele deve procurar o atendimento, porque todo caso suspeito, nesse momento aqui no Pará, ele deve ser exaustivamente investigado para a gente poder monitorar, né? Para que as medidas de vigilância possam ser tomadas e tentar conter o estabelecimento da transmissão do vírus aqui. Certo. E o Evandro Chagas, nós estamos quase chegando ao final do programa, né? O Evandro Chagas está preparado, pelo trabalho que vocês realizam, está preparado para qualquer tipo de doença ou de contágio que acontecer nesse caso de pesquisa. Isso. Preferencialmente doenças infectocontagiosas. Mas o Evandro Chagas também tem uma outra linha de pesquisa também, que já se iniciou há algum tempo atrás, é a contaminação por produtos químicos também, né? Então, nós temos um setor também que é bastante atuante, é um laboratório considerado de referência também, contaminação por mercúrio, é uma outra linha de pesquisa que foi incorporada à instituição. Quer dizer, uma instituição bastante ampla, né? Isso. Nós temos também na instituição agora um programa de pós-graduação também, onde temos o curso de pós-graduação, de mestrado. Da qual eu faço parte. Isso. Sou aluna de doutorado. que temos curso de mestrado e doutorado para aqueles estudantes da área, vindos da área médica, profissionais da área médica, que queiram se especializar. A gente tem esse programa atualmente também, que é muito importante para a instituição, não somente para capacitar os profissionais da própria instituição, mas também de outros locais, né? das diferentes universidades que existem em Belém, justamente nessa área, a área de doenças infectocontagiosas. Isso aí é muito importante. É transmitir também o conhecimento daquilo que os profissionais que atuam ali dentro, para outros profissionais também, que não são trabalhadores da casa, mas que poderão difundir e aprender um pouco mais e difundir esse conhecimento. As pessoas que querem conhecer um pouco mais o trabalho do Instituto Evandro Chagas, existe um site, coisa assim? Isso, existe um site, você pode entrar no Google, qualquer outro, se colocar Instituto Evandro Chagas, vai aparecer esse site, você vai poder acessar. Ali estão discriminados todas as linhas de pesquisa que são atualmente desenvolvidas dentro da instituição, oportunidades, inclusive, de estudos colaborativos, isso tudo tem no site, a capacidade profissional dos profissionais que estão ali dentro também atuando, as diferentes linhas de pesquisa que existem. Isso é importante, né? Porque a gente não consegue pegar todas as áreas aqui no programa como esse, mas eu acho que... Isso, e às vezes eu tenho interesse para uma determinada área. Nesse site da instituição, você vai encontrar todas, eu quiser, aquelas pessoas interessadas vão encontrar todas as respostas para os questionamentos que normalmente ocorrem. O site, vocês sabem, www.iesc.pa.gov.br. Está aí na sua tela, você pode anotar, e se quiser ter mais contato, mais conhecimento, saber esse trabalho maravilhoso que eles realizam, é importante. Estamos chegando ao final do programa, deixo uma palavra final que vocês queiram ressaltar, que vocês acham importante colocar ainda em evidência em relação a tudo aquilo que nós falamos. Nós gostaríamos inicialmente de agradecer a oportunidade de poder estar aqui, para poder estar prestando um pouco mais de esclarecimentos acerca de assuntos tão importantes como esse, a questão do chikungunya atualmente, até mesmo da questão da possível introdução de um vírus novo no nosso país, que no caso é a bola. E, no mais, informar que a gente está à disposição. Nós temos um serviço também no Evandro Chagas de atendimento médico, que poderá também, dentro de se suspeitando de doenças infectocontagiosas, por exemplo, o Instituto tem condições de poder atender isso, essas pessoas que procurem um esclarecimento diagnóstico que está acontecendo, dentro da área de doenças transmissíveis, que é a área primordial de atuação da instituição. Eu queria agradecer a oportunidade, eu acho que espaços como esse são de extrema importância, para a gente estar trazendo o esclarecimento da forma correta, concisa, clara, para a população, que muitas vezes é carente disso. Dizer que o Instituto, ao longo dessas sete, quase oito décadas, se destaca justamente por isso, por prestar esse serviço de apoio diagnóstico e de pesquisa biomédica geral e aplicada nas doenças infectocontagiosas, principalmente para a população amazônica, que é a nossa maior preocupação, mas não só isso. E que, ao longo dessas décadas, muito foi feito pela saúde pública desse país, a gente teve muito pouco tempo para falar, mas não só na área da arbovirologia, que eu aqui represento, nem só da virologia com H1N1 como rotavírus, mas nas áreas de bacteriologia, parasitologia e meio ambiente mesmo, que é uma área nova, recente no Instituto, mas que tem se destacado pelo trabalho de qualidade que tem sido feito para a saúde pública dessa região. Ok. Mais uma vez, eu agradeço ao Willer Melo e à Socorro Azevedo pelo trabalho, desejar sucesso nessas pesquisas, nesse trabalho que é tão importante para a saúde da população, quer dizer, para o bem-estar geral de toda a população, não somente estadual, mas nacional e até internacional. Obrigado pela presença. Muito obrigada. E a você que nos acompanhou, obrigado pela audiência, pela presença através da sua TV, que você está nos acompanhando. Esse programa você pode rever no site fundaçãonazaré.com.br. A partir de amanhã está disponível para quem quiser acompanhar aquilo que nós vimos aqui hoje. Obrigado pela audiência e até o próximo programa. Obrigada.